Deixe-me roubar seu coração Não, é sério Ai, por que? Eu tenho que sentar, eu estou falando sério Não, amor, por que agora? Só uma insuma Não, eu tenho que sentar Ai, amor, por favor Mas que gostosona você é, hein, gatinha? Deixe-se enxergar, seu idiota Aí, não mexe com ela Ai, amor, não Aí, olha só a carinha do nerd que está falando Olha só isso O bebezinho defendendo a babazinha Nando Nando, Nando Helena, vem pra cá Você está bem? Nando, vamos embora Vamos lá Eu vou quebrar a cara desse infeliz Corre, gente Eu acho que eles já foram Estão vindo, estão vindo Não, cara, eles já foram, já foram Todo mundo bem? Está todo mundo bem? Olha lá, gente, sumiram Acho que despistamos eles Está tranquilo, né? Isso foi incrível, amor Incrível Eles quase me mataram E você acha isso incrível? Na verdade Isso foi muito divertido Não foi, Ana? Ah, foi Achei divertidíssimo Brigas de bêbados Me deixam irritada, Diego Por quê? Por que está me olhando desse jeito? Você me defendeu, Nando Obrigada Ah, não foi nada Mas é que se meu tio não tivesse intervido Eu não sei o que faria Ninguém nunca me defendeu assim Olha só, crianças O problema agora vai ser A gente resgatar o carro É, sim, nós temos que resgatar o carro Mas eu acho que Aqueles caras não estão mais esperando nós A gente espera só um pouquinho Eu não sei como Bom, enquanto isso Quem vai querer um sanduíche? Eu! Eu! Nossa, nem assim Deve ser de língua Olha, Nina E se nós os imitamos? Convidamos, convidamos Sim, por que não?